Olá, Pabox acompanhando lá de casa, seja bem-vindo a mais uma edição de Cabo Verde Magazine. Vamos conferir, igual assim, o resumo de que é as notícias que se marca o dia de hoje. Instituto Nacional de Saúde e Público está celebrando em mês de março o décimo aniversário de sua criação para o Marquês Data e a NSP reúne parceiros nacional e internacional no atelho para um conversa aberto sobre o papel de institutos no fortalecimento do Sistema Nacional de Saúde, ex-atividade e ponto alto de celebração. 2023 foi um ano bom para Forças Armadas de Cabo Verde, que é a lei por sessão de ministra de Estado e de Defesa, Janine Lelis, que realça que durante o ano que fim de materializar os projetos na instituição castrense e que ainda não é decorrer de reformas propostas, se esperado para aprovação de novo Código de Justiça Militar. Depois de formação de técnicos do Ministério de Justiça, no curso de mediação e arbitragem, Cabo Verde tem de caminhar rumo à especialização de centros de mediação de conflitos e arbitragem na Ilha de Sal, São Vicente e Santiago. Assim, tem tendo a ministra de Justiça que, fraco e país de Bebá, mais longe, trabalha na seia internacionalização nes matéria, para que centros de arbitragem de certo modo a participem no processo de arbitragem internacional. Hoje é dia mundial de rim, centro de diálise de hospital de Praia, 140 pacientes que têm sofrer de insuficiência renal crônica para receber tratamento atualmente. 70% dos doentes e diabéticos e hipertensos, custo associado a hemodiálise, continuando a ser um de que os maiores desafios do Hospital Universitário Agostinho Neto, responsável de centro de diálise Itapapiano, média anual de 2.500 contos próprios para cada paciente. Águida da Coreia é um doente com problema de rim crônico. É testado que recebe tratamento na centro de diálise do Hospital Agostinho Neto, na Praia. Sem condições físicas para trabalhar, Águida te explica a sua rotina e limitação que a doença te causa na sua vida. César Ferreira é um outro doente que está submetendo. o Hospital Agostinho Neto e Modiales desde 20 anos atrás. César te mostrou hoje grato e elogia a qualidade de tratamento recebido no Hospital de Praia. Hoje o tratamento tinha ali, no Flamengo, estava nunca mais. Está bom e comparado com aquele centro do mundo, esse cabo. Realmente tem mais um turismo. Realmente tem mais uma cozinha para o coitado. caso de medicamentos. Ao todo, o centro de diálise recebe mais de 70 doentes por dia, que está fazendo hemodiálise no Hospital Agostinho Neto. Alguns pacientes no centro de diálise pedem também maior presença de médico nas unidades hospitalares. Enfermeiro responsável para o centro de diálise do Hospital Agostinho Neto, Carlos Vieira, explicando também funcionamento e gestão de turno para responder demanda de dia a dia. Nesse momento, eu não tenho 141 doentes da fase hemodiálise. Isso está dividido em 4 turnos. A maioridade não tem capacidade de posto para cada turno é 22. 22 capacidade de posto, então não está dividido. Como que esse paciente está fazendo diálise 3 vezes por semana, 4 horas de tratamento, tem aquele que é 2ª, 4ª e 6ª, tem aquele outro que é 3ª, 5ª e 6ª, independentemente da hora que é proposto. Então, internamente, não está organizando pessoas de acordo com essa necessidade. Não tem alguns que não têm prioridade, principalmente pessoas de fora, de fase de diálise de manhã. Uma sessão de diálise está levando 4 a 6 horas de tratamento, 3 vezes por semana. Para dar resposta a 6 pacientes, a unidade de diálise de praia tem estado que funciona 24 horas. O hospital de praia está garante a doentes que estão morando mais longe de transporte. Tem também uma refeição quente e um lanche para todos os doentes que têm necessidade de fazer diálise. Garante a serviço crucial para a vida humana, tem elevado o custo para o Hospital Augustinho Neto e para o Estado de Cabo Verde. Cada sessão de diálise está custo ao Hospital 17 mil escudos. 70% de doentes com insuficiência renal crônico que recebe assistência no centro de diálise do Hospital de Praia têm problema de tensão alta e de diabetes. Tem duas doenças que têm alta incidência de nosso covo de diálise, como o caso de hipertensão e diabetes. Só que no Paco Pobre confirma, no serviço de diálise, 70% de pessoas que estão lendo fazer hemodiálise são pessoas que têm hipertensão e diabetes. E principalmente que não controlaram. Insuficiência renal é um problema que está feito a cada vez mais indivíduos, tanto o homem como a mulher. Temos doentes que recebem tratamento no Hospital de Praia, estão em uma faixa etária de 50 anos. Carlos Vieira acredita que uma redução de problemas de rio na Cabo Verde passa sobretudo para a sensibilização de população a ter maiores cuidados primários de saúde. E é fã, mas tem existe uma estratégia de orientação de doentes para reduzir custos com hemodiálise. Cada paciente, se não retarda um ano para quem entra em diálise, não tem economia de que forma, ou tem diminuído o gasto de que forma. Para a morte, se o homem faz um conto, se cada sessão que está fazendo custa 17 mil escuros, e cada semana tem que estar fazendo três vezes. Imagina, para a Mércia tem que estar fazendo 12 a 14. Então, em um ano, não se diminui quantas e custo de cerca de 12 milhões e 500 mil escuros. Centro de Diálise Hospital Agostinho Neto começa até a funcionar na 2014. Na 2023, foi assistido 237 doentes com insuficiência renal agudo, crônico e doentes considerados em trânsito, ou seja, doentes que já passam para o Cabo Verde. E na Anto Desdata, Silvana Gomes e Fredson Delgado saem para as ruas, povo e população, para saber como é que estão lidando com a saúde renal e qual é a medida que estão tomando para garantir a proteção de órgão importante que é RIM. Hoje está comemorado o Dia Internacional de RIM. No Saipa, Rua de Platão, patenta a conversa com pessoas e descobre se está tomando medidas necessárias para proteger a saúde de seus RIM. O Sr. César partilha essa experiência que foi difícil quando lidava com o comportamento prejudicial à saúde renal, que é consumo de álcool. Entretanto, ele está falando atualmente, ele está livre de desvício e ele está dedicando a cuidados necessários para proteger os RIMs. Mais ou menos quanto litro de água que o Sr. está vivendo para dia? Um litro, um litro conforme. A gente tem a saúde mais tranquila. Preocupação com a saúde renal é que é só o Sr. Durante a nossa reportagem, não há pessoas que se adotam medidas preventivas. Bebe o seu RIM, que é cuidado, usa direito. Qual é a quantidade de água que bota a bebida por dia? Normalmente, um litro e meio, dois litros. Você joga a bola, deve beber o seu RIM. Senhora Álvaro, de 88 anos, garante-me tem tomado alguns cuidados específicos para preservar a saúde de ser RIM. E aí demonstra a importância de consciencialização e de adoção de hábitos saudáveis para garantir um bom funcionamento, desórgão que que é o importante. O Sr. está acostumado a praticar exercício físico? Bom, ainda não vou fumar, ainda não vou, ainda vou, ainda vou pedir para toda a pessoa que está na casa ou que está na televisão para se cuidar de RIM, para beber de água, para ter mais saúde. Não constata, mas nem todas as pessoas que têm estado a comprometer com essa causa. A senhora, por exemplo, admite-me a sua alimentação que tem estado a ser tão saudável quanto deveria ser. E ela reconhece a importância de um dieta equilibrado para a saúde de RIM. Eu vou me comer tudo isso, tudo aquilo que eu tenho que comer. A água também está bebendo, para morrer em toda a vida a falar, mas é bom. Não está bebendo, mas já para comer, a gente está comendo tudo isso. A partir de hoje, eu não sei, mas hoje é dia de RIM. Então, se nós entrevistamos ali, não está passando a cuidar. E nesse Dia Internacional, o Sr. crereste aconselho para alguma pessoa no sentido de mãe de saúde de seus órgãos vital? Sim. Quem quer ter bebido água, para continuar a bebida água. Porque a água é só a coxinha de sede. Você tem que beber sem sede, para poder proteger. Muito exercício físico e também muita ingerência de água. Que é um espaço básico para ter uma boa saúde na RIM? Bebe água, faz exercício. Usa as coisas a mariar. Usa a mariar, o que é que você fala? Bebe, bebe a alcoólica, usas de droga. Porque ela tudo está progerida. Dia Internacional de RIM está celebrado todo ano, dia 14 de março, e foi instituído com o objetivo de informar pessoas sobre doenças renal com foco na prevenção. Com a adoção de práticas saudável. Justamente para reforçar a importância de uma vida saudável, especialistas aconselham a realização de diagnóstico precoce através de um exame anual para prevenir doenças renal. Ponto de vista retratado na primeira jornada científica de nefrologia, feito esse por manhã no Hospital Central de Praia, no âmbito do Dia Mundial de RIM. Evento decorrer sob o lema Saúde dos Rins, exame de creatinina para todos. A organização te justifica o objetivo de realização de primeira jornada científica de nefrologia com foco especial na atenção primária para identificar o fator de risco de doença renal. A ideia dessa jornada é fazer com que, através da atenção primária, que é o nosso foco, ajudar na identificação dos fatores de risco para arranjar estratégias de prevenir que pessoas tenham qualquer fator de risco que possa levar à insuficiência renal. Fazer com que também, identificando esses fatores de risco, trabalhando com um seguimento mais estreito, evitar que essas pessoas cheguem nos cuidados de nefrologia tão tarde que tenham que iniciar a hemodiálise, que é a única forma de tratamento que nós temos inicialmente agora em Cabo Verde. Então, o nosso foco é este. Além de prevenir que a pessoa chegue neste estado, é também as pessoas que já estão com os fatores de risco identificados não cheguem a fazer a hemodiálise. É uma doença muito pouco sintomática e os casos que aparecem são casos sem estado avançado e mesmo assim temos um número elevado de casos a comparar com os países europeus. A incidência é mais ou menos 135 casos por milhão, essa é a nossa incidência aqui em Cabo Verde. Portanto, no ano passado tivemos cerca de 300 estudantes em tratamento. A taxa de mortalidade global estimada para esses estudantes é de 20% ao ano. Temos oferecido um tratamento de boa qualidade. Os estudantes têm recuperado o bem. O diagnóstico precoce evita que o doente chegue nessa fase terminal e evita que o doente chegue a necessitar da hemodiálise. A doença renal se atinge cada vez pessoas com menos idade e que é o maior fator de risco a hipertensão e diabetes. Temos muito mais casos em jovens por causa das causas de base que temos muitos casos de glomerulopatias que incitem mais de jovens e também há uma grande preferência em jovens uma vez que nós não temos uma opção terapêutica senão a diálise. Os pacientes continuam ainda neste tipo de tratamento. Nos últimos anos a nossa maior preocupação é que a taxa média que nós temos da idade é de 51 anos. Isso quer dizer que estamos a receber cada vez mais jovens a fazer hemodiálise e tem o principal vator de risco com mais de 60% a hipertensão e diabetes. Primeiro Jornado Científico de Nefrologia decorou hoje na praia sob o lema Saúde de Reino Exame de Creatinina para todo alguém. Todas as pessoas têm a fazer pelo menos uma vez por ano a dosagem da sua creatinina para estimar mais ou menos a sua função renal. O exame de creatinina é um dos principais exames que consegue avaliar e monitorizar a função renal de cada pessoa. Todos têm acesso ao exame de creatinina através dos centros de saúde. O lema deste ano está muito focado na equidade, no acesso, tanto no rastreio como também no tratamento adequado e atempado. Um de que as maiores esperanças reside na lei de transplante de órgão humano, particularmente de transplante de reino. Lei que está no Parlamento e que está agendado para ser aprovação final global na segunda sessão plenária de 10 meses. O transplante é uma opção melhor de tratamento para os nossos estudantes. Oferece melhor qualidade de vida, maior sobrevida, menor custo de tratamento. Essa lei é o primeiro passo, porque ainda nós precisamos garantir algumas condições básicas para a prosseguição dessa opção terapêutica, nomeadamente melhoria de infraestruturas. Precisamos melhorar algumas condições aqui no hospital. Precisamos ainda a inclusão de alguns medicamentos na nossa lista nacional de medicamentos. Precisamos melhorar ainda alguma parte em termos laboratoriais, na execução antel com os testes específicos de compatibilidade. É uma opção que deverá ficar disponível nos dois centros hospitalares. Assim como o ideal está nos dois centros, o transplante também deverá ser assim. Começar em um dos centros, depois ser feita num outro centro. Especialidade na área nós temos. O que precisamos é de uma atualização, treinamento e atualização nessa matéria. E mundialmente já se provou que o consentimento presumido é o mais eficaz. Nós temos a acompanhar o debate atual também que tem a ver com a lei que está nesta Casa Parlamentar para aprovação, que é a lei que vai permitir transplante de órgãos humanos, sobretudo o rim. Não é verdade? Se nós adotarmos as práticas de vidas saudáveis, respeitando todas as orientações, estaremos a evitar para que haja mais transplantes de rins ou para que hajam mais pessoas referenciadas com doenças renais, que são doenças que não só representam um custo, não é custo, não é apenas o custo monetário, mas o custo social, os custos intangíveis, tanto para o paciente, como para a sua família, como para o sistema de saúde. Para prevenir a doença renal, é importante ter uma vida saudável e fazer diagnóstico precoce. Mas se for caso de necessidade, para fazer um tratamento em tempo oportuno. Portanto, já fica ali chamada de atenção, gostando de estar até Santiago Norte, mas concretamente, para somar, um empresário nigeriano se denuncia que ele se está sendo discriminado para o tribunal. Ele está a contar que ele se prendeu no seu carro no mês de janeiro de ano passado e, segundo a informação de polícia, caso vá para o tribunal, mas até hoje ninguém que dá nenhuma satisfação. Nesse momento, ele está formista sem carro pelos anos de trabalho, o que tem criado o seu constrangimento. Roberto é um empresário nigeriano que está vivendo na Somada há mais de 30 anos. Ele está contando no ano de 2013 e cumpre um carro vulgarmente chamado de Ilux, não um indivíduo no município de Santa Catarina. E depois, ele bem repara, mas tinha algumas ilegalidades nos documentos de carro, o que leva à apreensão de viatura. A coisa que tem me enxateado é sobre de um carro que compra o Ilux, quem está usando a fósia e a negócio, quem compra um indivíduo na Somada que, no momento, ele está vivendo em Portugal. Eu comprei aquele carro desde o mês de setembro de 2013. Já está há 10 anos e tal, quem compra aquele carro. Então, ano passado, eles tomaram aquele carro na Pix, para modo de uma... e tem problema de livrete. Então, desde aquele momento que eles tomaram um carro, o carro fica preso na comando, que eles bem com a Somada, lá para dia 23, dia 24. Então, desde aquele momento, o carro está na frente de um comando, o carro está estraga. Então, não tem ninguém que pode perguntar, e não diz que documento está, e que despacho que o carro tem. Não está bem na aviação. A aviação está flamando para ir para a praia. Não está bem na aviação de praia. A aviação de praia está mandando para uma caso de gestão na tribuna, mas a tribuna está notificando. Roberto está flamando até agora e que recebe nenhuma notificação de tribunal, nem de praia e nem de Santa Catarina, o que tem ele chateado. Então, já espera de 10 de janeiro, 10, ano passado, Tigos, já não recebi nenhuma notificação de tribuna, nem de ninguém. Então, está chamando um indivíduo que não cumpre a carona. Ele, agora, não hoje, coisa que não pode fazer. Agora, nunca entra um conflito com o companheiro, nem para a mensagem, nem para nada. Ele está pegando o telemóvel e está desligando. Não está mandando mensagem, ele está ignorando mensagem. E não está no mundo, principalmente na África, que não está mostrando, mas não está na democracia. Mesmo, de aquela maneira, o Estado nunca perde. O Estado nunca perde. Mas, a pergunta agora, na hora que aquele carro se estraga lá, ou um dia, passa na comando, encaixa aquele carro lá, quem está sumindo? De fato, que está lá. E pode ser que já comece a trincar a peça também. Para a morte, já não sabe, mas tem muitos ratos que pode trincar a peça, com o carro tudo parado. Tudo que é escusado lá, mais tarde, com quem sabe, sumindo. Ex-empresário nigeriano, está falando ainda, metacredita, mas se fosse um cabo verdiano que estava na situação ali, o problema já estava resolvido. E pode ser que isso era um dos factores. Para a morte, se for a covardia, não se acha, mas pagou, mas já devia resolver. Mas como a minha estrangeira, não está a achar, mas pode ser que era um dos factores, que depois tem aquele, sem despacho. E caro, você está fazendo o seu falo, está no bom negócio? É, está fácil. Para a morte, todo dia, não está no lugar caro, desconto, para ir buscar um mercado na praia. E depois, tudo que é desconto, quem está pago, na caro, que está tendo fatura, para morrer, que esse caro, os ninho, que está com a empresa, criado, para poder dar fatura de despesa. Então, tudo que é desconto, quem está pago, que caro está vai para a praia, está transindo, tudo é perdido. Então, quem é que está bem pagando ele? E por isso, quem vem, para quem é que é direito, vem hoje, a morrer que pode fosse, para um poder notificar, para um poder saber o que está passando com caro, para um conselho, sabe o que pode fosse. Roberto Tareixa, e apelo para autorizar os competentes, para ajudar ele a resolver a situação ali. O que essa pede, é que o Tribunal de Luz Resposta percebe, como é que pode fazer, para ter essa viatura de volta. A Câmara Municipal de São Lourenço dos Árgãos, e seus parceiros, fazer hoje a entrega de 22 casas de banho, posteado para fundo de ambiente, à volta de 100 mil contos, e também um casa reabilitado na centro de cidade de João Teves, tudo que é lá, com intenção de melhorar a qualidade de vida de famílias laurentinas. A Câmara Municipal de São Lourenço dos Árgãos faz a entrega de 12 casas de banho a famílias nas diferentes localidades, desconselho e uma moradia totalmente reabilitada dentro de cidade. E é apoio importante e com grande impacto na vida de que as famílias contemplaram. A Câmara Municipal de São Lourenço dos Árgãos que nós fizemos em ele, está a gerenciar o mim e as minhas famílias. E eu espero que, que eu tenha, se você continue, está a gerenciar tudo o que tem necessidade sempre. Porque sem ele, nunca tem outro espaço, está ficando meio difícil. Portanto, com o que ele quis dizer jurando ali, está ficando bastante obrigado. Tinha necessidade de fazer um casa-banho para morrer. Ele lhe chintado, o que faz necessidade, para uma folha lhe roubeira. Ou para um bantuja, o tempo das águas, ou para o bantuja não cobrante. Não tinha necessidade. Graças a Deus, Deus ia dar um casa-banho. E se uma flá presidente de Câmara Municipal de Órgãos, Carlos Vasconcelos, iniciativa ali contisse no quadro de responsabilidade social de Câmara, tendo em consideração também aumento de preços de material de construção, que tem trazido sérios desafios financeiros, principalmente para famílias mais vulneráveis. Com apoio à construção de casas de banho, mas também com apoio na construção de casas para habitação mesmo. E esse projeto é sem guardar dentro de salubridade de um programa de fundo do ambiente que é financiado para o governo de Cabo Verde, as câmaras municipais, onde que não aproveita para que não resolve problemas ambientais também, mas também de melhorar a qualidade de vida das 22 pessoas-chefes de famílias ali no município e também construiu um casa no âmbito de programa de melhoramento de habitação social no município. Dado a preços elevados de materiais de construção, famílias se sentem incapazes de realizar sessões, de ter-se as habitações, de ter um casa de banho. E é para aquele que o Estado serve, é para aquele que a Câmara serve, e é ali que é a nossa vocação e que é o nosso princípio de trabalhar para todas as pessoas do município de São Lourenço. Carlos Vasconcelos está em mente, mas está a conta com outros parceiros, para além do governo central, não é desempreitada, mas ainda tem seus desafios. Não tem um governo que é nos principais parceiros, mas também não tem outros ONGs. E brevemente, não tem entrega cerca de 15 casas construídas no âmbito de uma cooperação, de uma parceria com o ONG Solmi, ali nas zonas de Livada e Achada Costa. Já não entrega também mais 14 ou 15 nas zonas altas, construção de mais 14 casas de banho nas zonas de Livada e Achada Costa, que tem garantido melhorias de condições de vida consideravelmente de nossas famílias ali na São Lourenço dos órgãos, mas ainda temos mais necessidade. Ainda não tem pessoas, famílias que têm casa, teto, com risco de desaba, e também não está sempre em parceria com o governo, para que não tenta solucionar, passos a passos, para que não consiga resolver definitivamente problemas de habitação de Nação do Renço dos Orgãos. É bem que, para não frisa que, desde o início do nosso mandato, dos milizações de Nação do Renço dos Orgãos, mais de 200 famílias já foram reabilitadas em suas casas. E a política é para continuar, uma vez que ainda, não tem estima, mas cerca de 400 famílias no município ainda precisam de apoio do Estado, da Câmara Municipal, para resolver esse problema. E as obras de reabilitação das moradias na João Teves têm quadrado num conjunto de 14 casas, que está a ser contemplado, orçado na 8 mil contos, dentro de um contrato-programa entre Câmara e Ministério de Infraestruturas, enquanto que construção de que as 22 casas de banho lhe conta com parceria de autarquia e Ministério de Agricultura, através do Fundo de Ambiente, avaliado na 7 mil contos. E a reserva de Ilha de Fogo tem tchau potencialidades, principalmente a nível de turismo, que lhe a opinião de membros de rede de reservas de biosfera de Cplp, que faziam ontem uma visita de terreno para concher reserva de Ilha de Fogo. Terceiro dia de evento foi reservado para uma visita para terreno, as empregantes poder concher também reserva de Ilha de Fogo. As visitas começaram para aquele painel interpretativo de reserva de biosfera na Achan, depois as vão para a floresta de Monte Bédia, onde as vão aproveitar para concher também casa de presidente, áreas que estão a fazer parte do Parque Natural de Fogo. Depois que as concherem o lugar ali, as foram mais de costas contentes com o paisagem, e as foram mais de reserva de fogo tem grande potencial que farimena o setor de turismo. A Ilha de Fogo tem uma grande potencialidade, ainda tem que, há ainda um longo trabalho a ser realizado, mas é assim que se começa, com passos pequenos até chegar a mais além. A Ilha de Fogo tem muitas semelhanças com a reserva de biosfera de Ilha do Porto Santo. A nível do turismo tem um grande potencial, esta parte da vossa geodiversidade, a parte do vulcão, a vossa cultura também, o que é necessário, as ligações aéreas, essa é a dificuldade. Mas, do resto, vocês têm um potencial para atrair mais turismo. Não um turismo em massa, tal como nós não acumimos no Porto Santo, mas um turismo, aquele turismo diferenciado, em que, certamente, dará contributos para a vossa economia. Estou bastante entusiasmado com aquilo que tenho visto aqui na Ilha do Fogo, que conseguiu, por mérito próprio, pelo trabalho próprio, a consagração da reserva da biosfera. Tal como a Ilha do Príncipe, toda a Ilha do Príncipe constitui uma reserva da biosfera. Agora, o mais importante são as comunidades apropriarem-se desta reserva e trabalhar por ela. Porque, a partir daí, os ganhos vêm todos os dias. Porque a valorização, por exemplo, da produção, a valorização de tudo o que se constrói, de tudo o que se consegue na reserva, vai ter um valor acrescentado. E, a partir daí, as populações vão começar a tirar partido de rendimentos, vão melhorar, porque vai impactar na vida das pessoas. E, eu penso que, o caminho que o fogo está a fazer, e nós, enquanto reserva da Ilha do Príncipe, que já temos uns anos bem à frente do que a Ilha do Fogo, estamos aprendendo aqui também com muitas coisas que o fogo já está a fazer. Então, aqui, eu acho que dá, inclusive, para pensar, a reserva da biosfera e também o geoparque. Ambos são categorias da Unesco, aí assim, de interesse mundial. E, aqui, o que nós vimos é o seguinte, há um trabalho bem interessante de recuperação de áreas. Então, isso, eu acho que vale a pena realmente avançar. Seria muito importante ter algumas áreas preservadas ou que resgatassem os ecossistemas naturais, como é que era. Nós temos muitas exóticas, que a maior parte das ilhas tem isso, mas seria importante mostrar como é que era vegetação e, aí, associado à fauna nativa também. Segundo, a questão do desenvolvimento turístico e um turismo de base comunitária, que é o perfil perfeito para uma área como essa, com as comunidades, as várias vilas, etc., os municípios aí, gerando emprego, renda, gerando possibilidade de artesanato, de produtos locais, etc. Então, isso pode ser uma das bases da economia mesmo. Terceiro, vocês têm alguns produtos que são endêmicos também de uma situação como essa, que é o caso, o próprio vinho da ilha, algumas frutas, etc., que têm características próprias por causa do solo vulcânico, por causa do clima. Então, também é trabalhar, falar assim, não é a questão de quantidade, mas mostrar essa qualidade. Junto com este, aí, também é o projeto VITO, que é peça-chave na implementação de reserva de Ilha de Fogo. Diretor executivo Herculano Diniz, para a própria mestral, que a experiência entre as reservas é muito importante e, mas ele começa a propitar sorti feito. Claramente, por exemplo, com os Açores, já se começou a falar da possibilidade, devido à similaridade de colaboração na parte da geologia e na parte dos produtos derivados da reserva. E com o Brasil também, de vários produtos que vieram desde Calverde e chegaram até o Brasil e há muitas similaridades. Ontem se falou da estratégia e da sustentabilidade da rede. Sempre estamos a trabalhar na perspectiva de colaboração e tentar conseguir projetos e identificar oportunidades. E já se falou, nesses três dias, a experiência para nós, enquanto a organização não-governamental que trabalha aqui dentro da reserva, está a formar-se várias possibilidades de colaboração e capacitação técnica, trocas de experiências, intercâmbios e até investigação científica e colaborações de forma mais permanente entre as várias reservas de biosfera. Primeiro com as de Europa, nomeadamente as de Portugal, mas também, fundamentalmente, com as de África, Santo Maio e Príncipe, Guiné-Bissau e Moçambique, onde identificamos várias possibilidades, várias similaridades e possibilidades de trabalhos que podem ser desenvolvidos em conjunto. Depois de Itchan, membros também visita também a Praia de Salina, na norte de São Filipe, Praia de Fontibila e depois esta fazer uma visita de Iberco para a casta marítima de Ilha de Fogo. É tudo para agora, sem tempo e para intervalo. Bem-vindo à segunda parte. Tudo bem fica com o nosso parque reservado, Masa Cultura, para conta que na primeira semana de março, cerca de oito empresas ficam incubadas ali na cidade de Praia através de uma assinatura e um protocolo do Ministério de Cultura no âmbito do programa Praia Criativo. O objetivo de acordo foi impulsionar e promover a ação relacionada a indústrias criativo e estimular empreendedorismo e inovação cultural. Dulcelina Rodrigues é artesã com um trajeto de aproximadamente 12 anos e destaca-se o desafio que enfrenta ao longo de sua profissão, sobretudo dificuldade em encontro local que é estratégico para expõe-se a trabalho. Com o protocolo de incubação, até hoje a oportunidade de superar as barreiras. Antes, o desafio é um espaço de trabalho que nunca tinha antes, de divulgar mais trabalho. E hoje, enquanto incubado, a gente tem um espaço que também trabalha, tem acesso à internet, que divulga os trabalhos na rede sociais, para mim, enquanto artesã, esse protocolo ali, tinha no momento exato, no momento que a gente esperava. Então, isso foi bem aproveitado nesse momento ali. Foi no momento que a gente precisava de um espaço para trabalhar, principalmente para trabalhar, para vender, está falando de um espaço para fazer parte da Associação de Artesões de Santiago. De espaço para vender, não está falando de um espaço para divulgação, e trabalho, e mostra produtos e valorização de nossas matérias-primas que não tem ali na Cabo Verde. Apesar de considerar seis meses de incubação um prazo curto para produzir e promover seu trabalho, Dulcelina fala de vantagem de protocolo, principalmente, mas também da maior visibilidade a ser produtos, devido à localização estratégica. Já foi pouco tempo, mas naquele pouco tempo, nós também tomamos como um tempo longo, para nos demonstrar também nossa competência, e enquanto artesãos, para nos aproveitar cada segundo, cada momento, que é dano daquele tempo ali, para não fazer demonstração de uma forma transparente e limpa sobre o nosso trabalho. Para mim, eu moro na Tchara Limpo, se eu conheço para a pessoa, hoje eu moro na Tchara Limpo, eu trabalho na minha casa na Tchara Limpo, é quatro pessoas que estão querendo deslocar de ali para lá, mas só no platô e no centro. Centro, qualquer pessoa também tem controle. Para mim, enquanto artesão, há muitas vantagens, e vantagem de pessoa, conhecendo onde que é tachano, sabe onde que é tachano, sempre horas que tem algo de novo, para apresentar, da falou, a gente está na tal lugar, ali no Palácio de Cultura, é um ponto estratégico, para bem, para chegar, para encontrar ali, e não só, mas outras coisas também, que não também tem ganho, dia após dia. Este é determinado, não aproveita a oportunidade, para promover troca de experiências, entre incubados. Sima Dulcelina, Sónia Lopes, também foi beneficiada, com o protocolo de incubação, e está trabalhando com arte plástica, e está hoje, na incubação, na Palácio de Cultura, Ilo do Lobo, um chance único, que expõe e vende-se trabalho, e está trazendo um aumento de rendimento. Sónia, acredita-me a esse trabalho, que está retrata cores, e sentimentos e alegria, está tendo maior visibilidade, nos novos passos. A assinatura de protocolo de incubação, contisse na primeira semana de março, com a diretora-geral de arte, Ivandreia Monteiro, está destaca a estratégia de exano, de foco na potencialidade dos incubados, e promove interação entre gerações. Em relação a todos os incubados novos, que isso até entra, exano, não tem da trabalha, na lógica, de fazer uma seleção, de o que é que os incubados, está trazendo para a própria casa, a agenda, esse compromisso de trazer agendas culturais, e principalmente, esse compromisso de trabalho em conjunto. Tanto que não tem cinco empresas de artesanato, no mesmo espaço, está trabalhando, trabalhando em conjunto, não tem Bruna, que é só uma jovem, ainda uma criança, até começa nesse mundo de arte, nesse mundo de artesanato, mas, por que não junta Bruna com empresas e marcas que já estão mais consolidadas, que já têm base, que já têm nome, para ele aprende, para ele cria. O projeto tabarca diferentes áreas de indústrias criativas, cima teatro, artesanato, design, audiovisual e multimédia, moda, cinema. Programa, que é gerido pela Direção-Geral de Artes e de Indústrias Criativas, que oferece durante o período limitado, espaço de incubação para negócios e ideias criativas, que pode, ao mesmo tempo, aproveitar de convergência criativa e cultural, tendo em conta dinâmico artístico e cultural de Palácio de Cultura e do Lobo. E Câmara Municipal de Santa Cruz promoveu um workshop de dança funaná e batuc, para incentivo à prática de atividades culturais a nível de município. Jovens do município de Santa Cruz marca presença num workshop de dança objetivo, conforme o Diretor de Cultura Lázaro Cimento. Ele proporciona formandos conhecimento na área de dança, um fórmula de possibilidades e inserção na área de educação, já que música é onde que é instrumento de aprendizagem. Eu tenho ali um workshop de dança para os quatro grupos de dança que tem ali no Conselho de Santa Cruz, onde que os grupos não chamam pessoas já com conhecimento na área de dança como representantes de grupos de Raiz do Polão, Beti, e também ex-dansarino e também coreógrafo de grupos PB Show, que é Antônio Tavares, pessoas já com várias experiências, para eu mostrar um bocadinho de seis experiências com os grupos de dança que tem estado Taca e Tala Banta, Taca e Tala Banta, então aquele que é o objetivo, então hoje é um dia do workshop, mas também tem continuidade desde os workshops sobre dança de Funaná e Batuco. Uma prática que te permite fluidez de corpo que terá origem a linguagem de movimento da segura formadora Beti Mendes. O Santa Flámenismo a Santiago é um município cheio, cheio rico e que tem cheio história para conta, então o Santa Flámenismo pode contar com a história também através de dança. Se não está hoje, o pessoal conta-se a história, fala-se a tradição, fala-se a origem na música, no teatro, a dança também tem aquela forma de, através de dança, contar-se a história, de próprias origens, de fazer pesquisa, às vezes não está fazendo pesquisa pouco, então não pode voltar para nossa origem e buscar a história, por exemplo, mostra através de dança, por exemplo, a história de Cachás e trazê-la através de dança, através de coreografia, busca a história de Nácia Gomes, que é de Lee, bem conta aquela história através de dança. Fala de parte da culinária e de mais outras coisas, também de usar a dança como instrumento para a educação, para a sensibilização. A dança tem mais outros componentes que querem só estar no palco para atuar. essa é uma iniciativa em que o propósito é promover cultura. António Tavares, escola BB, show na Santa Cruz sobre a importância de autonomia de dança como área de conhecimento. É uma oportunidade principalmente para aqueles jovens que gostam e que pensam em dança, outros tipos de dança que há de nós. Como jovens, creem dança, todo tipo de dança. Mas não se posam mais na nossa área, na cultura de nós, para que fique para trás, para que mora também. Os jovens gostam também mais pouco de internacional. Já não se resgatam, se fugem da realidade que é de nós. Então, já não se ligam daquele workshop, e depois não se resgatam daquela dança, da banca, batuco para cá vai para trás. Para não resgatam e fica um mês. Para o Santa Cruz, sempre é forte na área de cultura. Câmara Municipal de Santa Cruz promove no Centro de Juventude o workshop no sentido de jovens em cara a dança como um futuro atividade profissional. E o Grupo de Teatro Juventude em Marcha está comemorando no próximo dia 25 de março 40 anos de existência. Nesse sentido, a companhia se desenvolveu um programa com o leque de atividades cultural para sinalizar a data tendo como palco principal o Conselho de Porto Novo na Santo Antão. O Grupo Juventude em Marcha tem existido desde 1984 e, portanto, ele tem de completar nos meses de março 40 anos de existência. Segundo ator dessa companhia, Jorge Martins, é um percurso que não decide nada fácil, mas que tem tido uma recompensa enorme. No ar do trabalho que eu tenho vindo a te fazer, mas não te senti feliz porque não tenho vindo a te fazer com amor e quando vou te fazer alguma coisa com amor claro que vou te sentir condignamente recompensado porque o que não tenho de fazer não quero te fazer para uma questão financeira nem comercial nem nada, mas não te fazer porque não te amar nos culturas, não te amar nos povos e não quer dar-nos contribuição válida para a dignificação do que é a cultura cabo-verdiana. A ser salvaguardando, promovendo e divulgando tudo aquilo que é valor cultural que não tem no nosso cabo-verde. Não tem sido um fiel portavoz e portador também da cultura cabo-verdiana porque o nosso objetivo é, para além de não ter traçado nos outros estatutos de que o Dr. Sade vai guardar, promover e divulgar a cultura cabo-verdiana mas, em particular, a língua de Santo Antônio que não começa a trabalhar depois não estendê-lo para o geral de todas as ilhas. Portanto, tudo que é cultura, toda a especificidade cultural que existe na cada ilha para nós é de forma um todo um indivisível que para nós é aquele valor que não tem todo o cabo-verde, todo o território nacional. Em jeito de comemoração, Grupo Juventude em Marcha elaborar um programa também incluído na Mês de Março, Mês de Melier, de Teatro e de Artesão. É um bocó de atividade cultural e que também ser realizado na Aldeia Cultural nos Reis e também na Recinte a 5 de julho e que está começando já na sexta-feira amanhã. Nós também temos na Aldeia Cultural nos Reis nesse fim de semana sexta e sábado que é de 15 e 16 nós também temos um lequevar de atividades nós também temos música nós também temos dança nós também temos feira de artesanato de gastronomia de produtos agrícolas e nós também temos exposição de artes gráficas do iminente artista plástico internacional que é Eduardo Bentupo que já está ali no terreno nós temos colaboração de todos os grupos culturais locais que não querem participar para estar ali para mostrar seus talentos e sua qualidade nós temos outros grupos de artistas de outras ilhas de renome nacional e internacional esse programa conta que parceria de algumas instituições mas modo Jorge Martins Xenon é difícil realizar esse tipo de atividade quando tem taxa bastante alto para pagar não tem mais do que 80% do orçamento que é para juventude em marcha bem arca na totalidade só que nós também encontramos outro empecilho por causa de umas taxas que é ridículo atividades que vou ter de fazer que sem fins lucrativos no entanto vou ter que pagar e que os mesmos artistas também cantassem as músicas e no entanto vou ter que pagar essas taxas que é um absurdo que é preciso espiar é uma legislação feita mas com discriminação que vou ter de olhar claro o que existe e quando é assim é complicado trabalhar naquele outro fim de semana dias 22 e 23 de março juventude em marcha Tazbi na palco que estreia da peça problemas de família e ele tem serra com um baile de conjunto uma homenagem a grupos musicais ferrogaita nyogzique e tubarões e já no fim de semana seguinte que é 22 e 23 nós também tem 22 teatro com juventude em marcha e depois não tem Young Talent que também está ali depois de teatro e na sábado para finalizar nós também tem Monte Sossego o Mundo Sul o grupo Mundo Sul que é campeão em título e também está ali com alegoria e também com passistas tem mais mais de que 250 passistas que também está ali um desfile de lá de Cais Cais Custável até a aldeia logo à noite às 21 horas nós estamos a preparar porque logo nas 25 de julho às 22 horas nós estamos a iniciar com nós atividade onde é que tem tubarões e ferrogaio em primeiro plano porque é que tem constatado o seguinte pessoas já da terceira idade têm vontade de olhar as grupos de apreciar-se música mas atividades sempre de começar duas horas três horas de madrugada em vez de estar de entrar já de ir para casa e então não queria dar-lhes essa oportunidade primeiramente começar com os dois grandes grupos e depois continuar com esses outros grupos artistas que também a seguir que é aliás Constantino Cardoso não tem Nanda da Cruz e não tem aquela rica banda que não te conhece famosíssima banda de Luís que tem que estar ali na Porto Novo até madrugada para o pessoal mais jovem agora poder divertir à vontade Juventude em Marcha determina as comemorações da Sexto Arenton num tour para a Europa a partir do mês de abril Música 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 Música